E disse Jesus, Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do Reino dos Céus. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Deus nos abençoe, meus irmãos. Paz e bem. Seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, Jesus, com sua curiosidade e seu método didático, sem impor e sem reprimir os discípulos, suscita, por meio de um diálogo fraterno, a mais genuína profissão de fé dos apóstolos. São Pedro mostra a imagem que ele tinha de Cristo. E com a sua confissão imbuída de uma profunda sabedoria e intuição de verdade, foi proclamado digno de carregar as chaves do Reino dos Céus. A exemplo de São Pedro, meus irmãos, devemos de nós confessar Jesus com nossas vidas, mostrar por meio de nossos atos que somos discípulos e discípulas de Cristo. Mas para isso, precisamos refletir uma questão. Qual é a imagem que fazemos de Jesus? Visto que temos a nossa profissão de fé, o nosso símbolo dos apóstolos, a nossa oração do creio, vivenciamos os ensinamentos de Deus em nossas vidas? Meus irmãos, minhas irmãs, são reflexões e provocações que estão dentro de nós e que podem nos ajudar cada vez mais a continuarmos a trilhar o caminho de nossa fé, assim como São Pedro o fez. Deus vos abençoe. Paz e bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.